Queridos e queridas, aqui mais outro vídeo pessoal, para a gente junto estudar. Gente, esses vídeos são curtos porque eu quis que fossem curtos, para me obrigar a fazer cada assunto da forma mais rápida possível, em dois vídeos, eu tenho que tocar o assunto de um tema que eu vou estudar. Esses vídeos eu estou fazendo para eu estudar, para eu conseguir treinar em 10 minutos, conseguir decorar um tema, um assunto, um caso, porque na prova prática pessoal, é isso o tempo que eu tenho, é 10 minutos. Então, é por isso que eu sei que eu normalmente falo rápido, mas fazendo o meu estudo, meu autoestudo, eu tento fazê-lo em 10 minutos, em dois vídeos de 5 minutos, rápido, para já estar treinando o conhecimento, o passo a passo e também já treino o tempo que eu tenho que fazer aquele assunto, aquela estação, aquele tema. Então pessoal, eu sinto muito, por o que me estão falando, que fale mais devagar, que vai mais com calma, porque pessoal, esse vídeo eu estou fazendo para eu me estimular a estudar, porque já fica chato para mim, estudar, ler, sozinho, aí eu faço o vídeo, me estimulo, porque estou gravando e estou colocando para que outros também treinem do mesmo jeito que eu. faço isso aí pessoal, quem tem a vontade de treinar do meu jeito, porque é o jeito de eu estudar. estudar junto comigo, então tem que se adaptar a esse esquema que eu defini para eu me aprimorar. e aí nós aprimorarmos juntos do mesmo jeito, eu não posso trocar o meu jeito, porque esse é o jeito que eu tenho para treinar, eu me sinto que assim eu estou treinando várias coisas ao mesmo tempo. então, é isso aí, agora pessoal, eu vou pedir que vocês gostam do vídeo que eu estou fazendo, do jeito que eu treinar, esse é para o prático, que por favor, dê um like, né, para que ajudem a que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos, que estão com uma forma ágil, não tão chato de estudar, né, porque já não é fácil estudar, estudar tanto tempo, então, um jeito de me estimular e de estimular os demais que estão aguardando o prático, de estudar, se treinar, treinar o tempo, que tem que fazer as estações, é isso, fazer cada assunto em dois vídeos e cinco minutos, que são dez minutos, e aí vão ter que se adaptar a decorar as coisas em esse tempo, né, então, já esse vídeo aqui, já quase está acabado, tem três minutos e de sete segundos, é que rápido passa, se você não se adaptar a isso, você não vai conseguir fazer a sua estação em tempo, e falar tudo o que tem que falar, vai perder pouco, então, pessoal, no próximo vídeo, eu vou a estudar, ou a estudar em dois vídeos, resumido, o mais importante que a gente tem que saber sobre insuficiência respiratória aguda, para tratar um caso de insuficiência respiratória aguda, significa que, no próximo vídeo, a gente vai ver, assim, a parte teórica, bem resumido, vai ser assim, bem rápido, o que a gente tem que saber, né, e, no próximo, dez minutos, em dois vídeos, vamos fazer o passo a passo completo de um caso de uma estação com insuficiência respiratória aguda, que já saiu, um caso, um caso no prático passado, ou seja, um caso que era, se eu não me recordo, era de um pneu motora, espontâneo, né, e muita pessoa errou, nem sei, então, vou fazer um caso de insuficiência respiratória aguda, o passo a passo, como se fosse na estação, em dez minutos, dois vídeos e cinco, então, pessoal, gravei isso aqui, para fazer esse esclarecimento, porque estou recebendo muitas feedbacks, falando que eu estou falando muito rápido, que eu estou falando muito rápido, muito rápido, pessoal, eu falo rápido, porque é uma técnica, uma estratégia, para aprimorar o tempo em que tenho que fazer a estação, é por isso, tá, pessoal, no próximo vídeo, em novembro, para tocar insuficiência respiratória aguda, a paleta teórica, e depois, o prático. Tchau.